Olá pessoal, Bruxo Malagueta mais uma vez hoje falando sobre os signos. Música Bom pessoal, primeiramente, hoje vai ser um vídeo falando sobre o mês dos signos, ok? De todos os signos, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, dá o seu joinha aqui. Sempre no vídeo tem aqui os cards, ou aqui ou aqui, que mostram os outros vídeos do canal, você pode acompanhar também, certo? E vamos trazer um pouquinho dos astros, de astrologia, vamos ver como vai ser o mês de outubro para cada um dos signos, tá? Com certeza, é muito importante que a gente se prepare, porque esse mês está pesado, esse mês está um pouco... Aliás, esse ano, né gente? O mês, ele não chegou perto do ano, mas o mês de agosto geralmente ele é pesado, ele acabou, mas deixa algumas sequelas, algumas coisinhas. Tá entrando agora outubro, né? Ou já entrou outubro, enfim. É para o mês de outubro, tá bom meus amores? Eu vou pegar aqui a minha colinha, tá? Para me falar na ordem para vocês. Eu vou jogar, certo? Vamos iniciar por Ares, ok? Vamos ver como vai ser o mês para o pessoal de Ares, tá? Bom, para o pessoal de Ares, já vamos iniciar falando de um mês amoroso, de um mês interligado a conhecer pessoas, de um mês interligado ao relacionamento, ao focar no relacionamento, né? A se interligar às suas questões afetivas. O povo ariano geralmente é muito impulsivo, pode estar um pouquinho distante das questões amorosas. Também aconselho ao povo de Ares, tá? A fazer limpezas, banimentos, tirar as energias ruins, tirar as energias negativas e ter fé acima de tudo, tá? O ariano, ele é uma pessoa um pouco desligada de várias coisas. É bom se interligar a fé, é bom se interligar as limpezas, fazer um bom ebó, fazer uma boa limpeza, tá? Agora, segundo signo, touro. Vamos para os taurinos ver como será o mês ou conselhos para o mês dos taurinos, ok? Taurino geralmente é guloso, come demais, é meio escorado, né? Acha que as coisas vão cair de céu. Tem que trabalhar, taurino. Tem que se esforçar. O mês de outubro, bem negativo para o povo de touro, tá? Pessoas má-intencionadas na sua volta, não querem o seu bem, provavelmente vão querer te prejudicar, te fazer cair do cavalo, tá? Você está um pouco enclausurado, um pouco trancado, quer se libertar de amarras. Pode estar um pouco depressivo ou um pouco confuso com as coisas da sua vida, tá? É bom colocar os planos e objetivos no papel e na caneta. Cuidado para não perder oportunidades, certo? Tem pessoas que vão tomar as suas forças e vão tirar o seu brilho nesse mês de outubro. E pode ser também porque os taurinos são um pouquinho escorados e acham que as coisas, né, tem que vir nas mãos. Geminianos, um signo que eu gosto muito. Vamos ver o que as cartas dizem para o mês dos Geminianos. São pessoas divertidas, né, descontraídas. Para os Geminianos, tá? Vamos dizer que para as mulheres de Geminianos, tá? Possa vir relacionamentos, possa vir favores através de homens, possa vir encontros positivos com pessoas do passado, com homens em um contexto geral, tá? Tomem cuidado com pessoas invejosas, pessoas cínicas, certo? Pessoas que possam estar sendo gatunas na tua volta, tá? E não necessariamente querendo o teu bem, tá? Te contando algumas fofocas, te contando algumas coisinhas aí, você pode se enrolar no meio disso, tá? Firme seus pés no chão. É sempre bom botar os pensamentos em ordem, né? E firmar, tá? Enraizar nas questões da sua vida. Não desistir no meio do caminho, tá, Geminiano? Vamos focar no que você realmente quer. Câncer, o meu signo. Vamos ver o que as cartas falam para os cancerianos, tá? Canceriano é sentimental, né? Um signo feminino da família, um signo romântico, né? Vamos ver o que reserva o povo de câncer. Ó, para o meu signo, já duas cartas bem positivas, né? Para os cancerianos, vem prosperidade, as coisas vão ter um fluxo muito bom em outubro, tá? Vem a carta do fluxo, do cardume, falando de coisas boas. A carta da cegonha, falando sobre fertilidade, coisas que prosperam, objetivos que são concretizados. E, por último, possíveis viagens ou mudanças aí. Então, tá bem favorável o mês de outubro para os cancerianos, tá? Muitas coisas boas vão acontecer, vão surtir de positivo para todos vocês, tá? Se eu não me engano, agora vem leão. É, vamos ver o que as cartas têm a falar para o povo de leão, né? Para o mês de outubro, tá? Renovação de ciclo, tá? Para os leoninos aí, eles vão passar por algumas dificuldades, tá? Algumas mágoas, algumas frustrações, tá? Nada que o leonino não tire de letra. O leonino, ele é muito para frente, ele é muito confiante de si mesmo, ele confia no seu próprio potencial. E mesmo que ele dê um tombo, que ele tenha, leve um tombo, ele se levanta, ele segue o baile, ele não desiste. Né? Então, não é o mês muito positivo, mês de outubro, para os leoninos. Mas vocês vão tirar de letra, sim, eu tenho certeza absoluta. Vamos para o próximo signo. Virgem. O povo de virgem, o que as cartas têm a falar para os virginianos, né? Tão organizados, metódicos, pessoas que gostam de tudo muito reto e organizado. Bom, virginianos, abram os olhos para as coisas da sua vida. Algumas coisas estão ocultas aí, certo? E também foi roubado de você por pessoas do seu passado. Preste atenção nas pessoas do passado que tiraram algo de você, né? Que querem surrupiar algo da sua vida ou do seu caminho, né? Tomem cuidado, virginianos. Libra. Um signo sempre inconstante, né? Como a própria balança. São amados por todos, são queridos por todos. Mas nunca afirmam o pé. Isso é um pouco complicado no virginiano, né? Vamos lá, virginianos. Vamos ver o que as cartas falam para vocês. Os virginianos, como sempre, querem nesse mês liberdade, tranquilidade, paz e amor. Virginiano gosta de estar sempre de bem com todo mundo. Não gosta de treta, nem de coisas, né? Complicadas. Mas, provavelmente, os virginianos vão ter que focar no aprendizado. Vão ter que focar no papel. Vão ter que botar em prática algumas questões. E também se interligar a fé, tá? Pode ser, inclusive, algumas questões de justiça. Algumas questões de pendência. Algumas questões que ficaram para trás não foram resolvidas. Que vão ter que ser resolvidas em outubro. Sem choro nem vela, tá, gente? Porque já está chegando o final do ano. Ninguém quer entrar o próximo ano com pendentes. Então, o que ficou para trás, ficou. O que vem pela frente, vem de bom. Não é isso que a gente espera, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Escorpião. Vamos ver o que as cartas reservam para o povo de escorpião. Vamos lá. Estudo, povo de escorpião. Estudo. Papel. Justiça. História. Tá? Todas essas questões. Como é muito amplo jogar para o mês, se interliguem a diversas questões de papelada, tá? De estudo. De história. História que passou. Coisas que aconteceram. Se interliguem nisso. Tá? Vocês vão ter algumas descobertas aí nesse mês. Tá? Que vocês vão achar positivas. E realmente vão te fazer bem, tá? Por último, vem a carta da estrela. Tá? Falando sobre coisas maravilhosas acontecer. Pra mim, uma das melhores cartas do Baralho Cigano. Tá? Vem falando sobre positividade. Coisas boas. Então, essas notícias que virão serão notícias boas. Que vão trazer pra você... Que vão trazer pra você coisas boas. Tá bom, escorpião? Vamos lá. Sagitário. Pro povo de Sagitário. É um povo leve. É um povo zen. Um pouco. 8 ou 80, né? Se irritou, bateu, levou. Pro povo de Sagitário. Novamente. Tá? É necessário que você foque... Provavelmente, gente, as cartas estejam falando muito pra esses signos sobre estudo. Tá? Isso eu creio muito. Focar nos estudos. Né? Focar no papel. Botar as coisas em prática. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque é um contexto tão geral que a gente abre as cartas pra várias pessoas. Que as cartas dão um recado amplo. Tá? Vem coisas muito boas pra vocês. Tá? É meio que o que colheu plantou. Tá? Vem alegria, vem prosperidade, vem paz e amor no final de tudo isso. Então, o mês de... Desculpa. Outubro, ele é bem positivo pra vocês. Tá? Mas foquem nos estudos. Foquem no papel, no palpável. Tá? Não deixem as coisas ao léu. Né? Não deixem as coisas... As possibilidades, os contratos, os negócios, a justiça passar. Aproveita que vocês vão ter coisas boas. Tá? E agora é Capricórnio. Né? Vamos ver o que as cartas falam pros Capricórnianos. Capricórnianos. Vamos lá. A carta dos obstáculos. O trevo ou os obstáculos. Tá? É a mesma carta. Bom, tomem cuidado com algumas quedas, alguns tombos, alguns problemas aí, provavelmente financeiros. Vocês vão ter algumas... Alguns problemas, né? Interligados ao dinheiro, à prosperidade na vida de vocês. É interessante que vocês façam uma programação já mais adiantada pra não passar o final do ano em uma situação complicada. Tá? Por último, tomem mais cuidado ainda com as pessoas invejosas, agorentas, negativas, que possam estar na sua volta, querendo o seu mal. Certo? Existem muitas pessoas com olho grande. Inclusive, se você ficar em uma situação financeira precária, você não vai ter pessoas pra te ajudar. Então, se previne antes, tá? Pra que tudo flua da melhor forma possível. Certo? Aquário, pessoal. Vamos ver o que as cartas reservam para aquário. Pro pessoal de aquário. Um signo à frente. Sempre à frente, né? Vamos ver o que o pessoal fala. O que as cartas falam. O pessoal são meus espíritos, né? Que eu me acompanho. Vamos ver o que as cartas falam sobre os aquarianos. Signo do futuro. Sempre à frente. Bom, pessoal. Pode ser que os aquarianos tenham perdido muitas coisas esse ano. Inclusive, casamento, família. Ter tido problemas X com questões de casa. Com questões de separação. Com questões de família. É um contexto. Uma série de cortes. Tá? Mas não se preocupem, aquarianos. As coisas tendem a brilhar no final. O mês de outubro vai ser positivo. Vai ser vitorioso. Vai ser de equilíbrio de sentimentos. Tá? Vocês vão se reorganizar nas questões da vida de vocês. E as coisas fecham com chave de ouro no final do ano. Se mantenham sempre com a cabeça no lugar. Tá? E vamos para os piscianos. Um signo meio difícil de lidar. Para alguns. Para mim, geralmente, são pessoas difíceis. Que gostam de impor o que pensam. E, às vezes, ferem com as palavras. Mas é um signo do mundo da lua. Que está sempre viajando por aí. Sempre fora da casinha. Quando não estão julgando as pessoas. Mas, enfim. São pessoas mais ou menos para mim. Tá? Os piscianos precisam de liberdade. Precisam passear. Precisam conhecer o mundo. Colocar as coisas para escanteio. E ser um pouco mais livres e libertos. Os piscianos estão se sentindo presos nesse mês de outubro. É preciso respirar. É preciso olhar as coisas à sua volta. Tá? Prosperidade financeira. Bens materiais. Dinheiro. Tá? Muitas coisas positivas para os bens materiais dos piscianos. Tá? Então, aproveitem esse mês de outubro. Para negócios. Para investimentos que possam te render no futuro. Tá? Também digo para os piscianos se cuidarem com fofoca, intrigas. Tá? Pessoas agorentas. Pessoas negativas. Pessoas que podem te colocar para baixo. Que podem te frustrar. Tá bom? As cartas do urso, assim, já saem algumas vezes próximo a cartas que avisam. Para tomar cuidado, para não perder a positividade. Certo? E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, Bruxo Malagueta trazendo dicas para melhorar a sua vida. E hoje com as cartas. São conselhos, né, pessoal? São conselhos amplos sobre o mês de outubro. Vai se encaixar com certeza para cada um de vocês. Um beijo grande do Bruxo Malagueta. Compartilha com os amigos aí. O que é isso aí? O que é isso aí?